Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Eric Houtlet. Obrigada pela presença, Eric. Eu que agradeço. Vamos conversar daqui a pouco sobre o avanço da aquicultura no Brasil. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. O Brasil tem todas as condições para se tornar a maior potência do mundo em aquicultura. Mas para isso, precisa investir em pesquisa e tecnologia e aproveitar ao máximo as condições naturais que o país tem. Eric, falando assim, parece até muito fácil, né? Mas o Brasil tem apostado tudo nessa atividade da aquicultura. A aquicultura, ela pode solucionar vários problemas. E por quê? Bom, a aquicultura, ela, por denominação, ela significa o cultivo de organismos aquáticos que tem parte ou todo o seu ciclo de vida que se dá no meio aquático, na água. Então, acho que com toda a perspectiva que a gente tem de condições climáticas, de água, de espaço e de clima favorável, a gente realmente tem que atacar uma perspectiva de desenvolver essa atividade aqui no Brasil. E que tipo de problemas que a aquicultura pode solucionar? Bom, primeiro pelo aumento da oferta de alimento, né? Que tem uma qualidade bastante considerável, né? Pelos altos teores de ácidos graxos poliinsaturados, tanto da cadeia ômega 6 como da ômega 3. Isso só, por si só, já justifica a necessidade de a gente estar desenvolvendo uma cadeia produtiva com base na aquicultura no Brasil. E a aquicultura, ela vai muito além da criação de peixes, como você mesmo disse, né? Que tipo de organismo pode ser explorado pela atividade? Bom, tem os pescados, no caso os peixes, que são ornamentais, né? Que são cultivados do ponto de vista da indústria da aquarifilia, né? Então, isso aí é um mercado que movimenta bilhões em nível mundial. E considerando toda a biodiversidade que o Brasil tem, principalmente de pescados da Amazônia, que são explorados para fins de aquarifilia, com certeza esse é um filão que o Brasil também tem que se envolver. Então, não é só produção de alimentos, né? A atividade, ela envolve vários outros fatores. Existem outras alternativas, não só a questão de peixes ornamentais, mas o cultivo de microalgas também para fins de produção de biocombustível. Também é uma atividade que o Brasil pode começar a se envolver para poder diversificar sua matriz de energia limpa. E o que está faltando para o Brasil se tornar uma superpotência nessa atividade, nessa área? Bom, o Brasil tem que desenvolver várias expertises, né? Como fez já em relação a outras cadeias produtivas animais, né? Como na pecuária, nos suínos, nos frangos, nos bovinos, né? Então, a gente precisa realmente desenvolver primeiro uma matriz genética, né? Trabalhar com a parte de melhoramento genético, foi o caminho que fez com que a gente desenvolvesse bastante nesses outros segmentos. E na aquicultura, a mesma coisa a gente vai ter que fazer também. E como é que a pesquisa, né? Além da questão do melhoramento genético, como é que a pesquisa pode contribuir com isso? Bom, primeiro pela parte de nutrição, desenvolvendo rações mais sustentáveis, né? Que minimizem o impacto ambiental na medida que a gente joga a ração na água para o peixe comer. Então, isso aí com certeza é um fator que a gente tem que levar em consideração. A gente acaba levando vantagem porque grande parte do material dos nutrientes, né? Dos componentes de uma ração para peixe, a gente tem vários desses insumos sendo produzidos no Brasil em grande quantidade, né? Com grande soja, vários outros grãos, né? Que o Brasil é líder de produção, são componentes tradicionais na ração de um peixe no Brasil. O que falta realmente é a gente desenvolver e descobrir os requerimentos nutricionais das diferentes espécies que a gente está elegendo para a aquicultura nacional como prioridade. Mas hoje falta alimento para os peixes? Na verdade, não falta alimento, mas faltam rações mais balanceadas, dedicadas exclusivamente baseadas nas necessidades das espécies que estão sendo elencadas como prioridade. Então, às vezes, a gente tem rações que são mais genéricas, digamos assim, e que não levam em consideração as especificidades da espécie X ou B. Quais são os projetos de pesquisa hoje que estão em andamento, né? Na Embrapa, juntamente com os parceiros? Bom, a Embrapa tem trabalhado em parceria com as universidades, principalmente, né? Acho que a gente já tem vários projetos na carteira de projetos da Embrapa que tem dado algumas respostas. O maior projeto, o maior envergadura que a Embrapa coordenou com a parceria de diversos centros da Embrapa, inclusive universidades e setor produtivo, foi o AquaBrasil. Foi um projeto que elencou quatro espécies prioritárias e em cinco temas transversais. Então, acho que esse projeto chegou ao fim, agora no final do ano passado. A gente está agora trabalhando a perspectiva de fazer uma reedição dele e tentando dar sequência naquilo que foi desenvolvido no primeiro estágio. Ele teve início até mesmo antes da criação da unidade de pesca e aquicultura? Isso, exatamente. Ele se deu em 2007, o início executivo dele, teve uma duração de mais ou menos cinco anos. E agora a gente está numa vontade de querer realmente diversificar e dar um outro foco, né? Para poder não deixar parado tudo que foi conquistado. A Embrapa já desenvolvia projetos nessa área de pesca e aquicultura. Então, a Embrapa Pesca e Aquicultura foi criada recentemente. Como é que, por quê? Qual foi o motivo disso? Para coordenar melhor esses projetos? Na verdade, um dos problemas que a gente tem no Brasil em relação ao tema de aquicultura era uma dispersão de esforços. A gente precisa realmente definir focos e definir estratégias de execução conjunta com toda a massa crítica que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem vários cursos de pós-graduação que atuam na área de aquicultura. Temos vários cursos técnicos, mas às vezes com todo mundo querendo trabalhar em frentes diferentes e no final não chegando a nenhum pacote tecnológico fechado em condições de estar sendo transferido para o setor produtivo. Então, acho que é isso que a Embrapa realmente tem uma tradição de trabalhar em rede, de coordenar grandes projetos. Acho que não só a Embrapa, mas os outros parceiros vêm na Embrapa com uma grande vantagem dela. A Embrapa está efetivamente assumindo esse tema como uma área de atuação estratégica dela. E há uma diferença entre aquicultura e pesca. Qual seria essa diferença? Bom, pesca é o pescado que vem dos mares, dos lagos, dos rios, que tradicionalmente populações por gerações já tiram esse alimento, geralmente para a subsistência do ambiente natural. Aquicultura seria basicamente produção de pescado, que não é só peixes, moluscos, camarões, que são cultivadas em cativeiro, em diferentes tipos de sistemas de produção, para a finalidade de consumo também, mas numa escala com nível de organização bem maior. E hoje, quais são as espécies de maior interesse econômico para o Brasil? Bom, as espécies produzidas no Brasil, primeiro, é a tilápia e o camarão litopeneus vanamei, que é cultivado principalmente na região nordeste do Brasil. A tilápia é praticamente a espécie mais cultivada, com mais ou menos 150 mil toneladas. E temos uma espécie da Amazônia, que também tem começado a se incentivar bastante a produção, que é o tambaqui. Temos várias outras espécies, que têm interesse e potencial para se desenvolver pacote tecnológico para a agricultura no Brasil, mas a gente realmente precisa definir alguns focos, porque senão a gente não vai ter gente para poder atacar na perspectiva de desenvolver pacotes completos, para poder fechar o ciclo de produção dessas espécies. E quais seriam esses focos? Bom, primeiro, são espécies que têm uma perspectiva de custo de produção menor. Ou seja, espécies que são carnívoras, elas podem valer a pena, mas elas já fazem com que a necessidade de proteína na ração que ele vai precisar se alimentar tenha um custo maior. Então, espécies que estão na base da cadeia alimentar, que são espécies onívoras, que se alimentam de vários tipos de alimentos, elas tendem a ter um custo de produção menor. Então, são essas espécies que a gente está tentando focar. E lógico que existem nichos de mercado baseados em espécies carnívoras também. Por exemplo, o potencial que a gente tem com o pirarucu, que é o gigante da Amazônia, tem estimulado bastante o interesse de vários produtores. Um peixe que cresce até 10 quilos em um ano de cultivo, realmente é uma espécie que a gente não pode desprezar. Mas tem vários gargalos que a gente tem que desenvolver, não só de uma ração específica, mas também no sistema de produção para reprodução. Então, existe uma série de questões que têm que ser elucidadas antes de chegar ao ponto de ser transferido para o setor. E o interessante é que a tilápia, que é a espécie que tem a cadeia produtiva mais estruturada no Brasil, ela é de origem africana, né? E por que ela faz muito mais sucesso, vamos colocar assim, do que outras espécies brasileiras? Bom, eu acho que é porque já tem muita gente estudando essas espécies com a tilápia há muito mais tempo, né? Já existe um trabalho de melhoramento genético em cima da tilápia há 40 anos, né? Então, isso faz com que as gerações de tilápia que são produzidas no Brasil, elas já tenham uma condição de um ganho genético que fica difícil. As espécies nativas que estão começando do zero, do ponto de vista de domesticação, cheguem no mesmo patamar, né? No primeiro, um, dois, três anos de pesquisa, né? Então, por outro lado, a tilápia, mesmo sendo exótica, ela ajudou a estruturar toda uma cadeia produtiva em torno da aquicultura. Então, são justamente as espécies como a tilápia, né? Que estão dando condições de a gente investir na diversificação da aquicultura para as nossas espécies nativas, né? Então, isso é super importante porque elas têm bastante apelo para mercado, tanto no Brasil como no exterior. Então, acho que a gente tem que explorar essa perspectiva, como a gente fez para a tilápia, para as nossas espécies. E tem, é possível que outras espécies cheguem a esse patamar, esse nível de produção da tilápia? Sim, claro. Acho que a gente tem todas as condições para chegar nesse nível, né? Eu acho que o tambaqui é uma espécie que a gente está focando principalmente, né? Tem o pirarucu, tem o matrichan, tem o pintado no Pantanal. Tem algumas espécies nativas que a gente tem interesse. E tem, por exemplo, espécies no sul também de clima frio, que são nativas também como o jundiá. Também que tem uma grande perspectiva de mercado e também de produção. Sem essa estrutura de pesquisa, é possível dizer que houve essa questão do melhoramento genético que foi feito pelos próprios pescadores, vamos colocar assim? Foi feito de uma forma primária e isso pode ter gerado espécies, vamos colocar assim, estranhas no nosso, na questão mesmo dessa questão da pesca e agricultura? Isso é possível? É possível, mas eu acho que a agricultura hoje ela está consciente que ela tem que se desenvolver de uma forma sustentável, né? Então o prerrogativo principal é realmente ter uma atividade que precisa ter licença ambiental, né? É justamente para a gente evitar esses riscos no processo de se juntar às espécies que são cultivadas, né? Em cativeiro com aquelas que estão lá no ambiente natural. Então a gente tem condições de tentar desenvolver sistema de produção que dêem toda a segurança, né? Para que tanto o produtor quanto o ambiente fiquem seguros dentro desse processo de desenvolvimento. E como é que fica a questão, assim, comparando a produção de peixe com a produção de carne de boi, por exemplo? É possível que um dia a produção de peixe alcance a produção de carne bovina, por exemplo? Eu acho que sim, até porque a proteína oriunda do pescado é a proteína animal mais consumida em nível mundial, né? A gente que tem um costume mais de comer boi, frango e suíno no Brasil, mas em nível mundial o mercado é muito grande e muito maior do que essas outras cadeias produtivas animais. Então se o Brasil quiser realmente aproveitar o seu potencial pelo clima que tem, pelo espaço que tem, eu acho que vai ter condições de poder chegar e até ultrapassar como a gente tem aí o caso dos recordes de produção na carne bovina. Eric, qual é a principal diferença, né? Entre a atividade e a pesca da água do mar, o peixe da água do mar e o peixe da água doce? Bom, é basicamente o que você falou, né? Então o pescado que vive num ambiente marinho, né? Seja em estuário, seja no mar, seja no oceano, ele tem aquela área de ocorrência dele naquela região. E o pescado que é criado em água doce, em ambientes continentais, ele fica restrito a lagos e rios e eventualmente grandes açudes ou reservatórios de hidrelétricas também. Mas algum tem um potencial maior de produção? Não, eu acho que a gente tem tanto uma quantidade enorme de água doce que pode ser explorada, né? Mais de 12% da água doce do planeta, a gente está aqui no nosso país. Tem também mais de 8 mil quilômetros de costa, de litoral, sem contar a zona econômica exclusiva que dá potencial para a gente desenvolver a agricultura, inclusive em áreas mais afastadas da costa. Então a perspectiva de a gente explorar igualmente tanto a agricultura em nível de água doce, com espécie de água doce, como com espécies que vivem na água salgada, é igual. Mas é lógico que no Brasil a quantidade de pescado oriundo da agricultura produzida em água doce, hoje é maior do que espécies que são cultivadas em água salgada. Se comparado assim com a agropecuária como um todo, o impulso mesmo na atividade da agricultura, a gente pode colocar o que? 10, 20 anos. É um pouco tarde, né? Em relação à agricultura. Por que isso? Eu acho que o Brasil já perdeu, digamos assim, alguns bondes em relação a onde já podia ter encarado a área de agricultura como uma atividade mais estratégica, né? Como uma forma de diversificar a própria economia, considerando inclusive todos os insumos que eles já têm produzidos aqui. E o clima quente, né? Que é preponderante para um bom desenvolvimento das espécies, né? O cultivo da agricultura. Enfim, então eu acho que tem políticas públicas também, a falta de um órgão público que fomente, que induza, né? Também eu acho que faltou um pouco em relação a isso, mas eu acho que agora de uns 10, 20 anos para cá, a coisa vem melhorando, né? As famílias têm conseguido ter, poder aquisitir, inclusive, para comer mais pescado. Então, essa ideia de que o brasileiro não come peixe, ela está caindo por terra, né? Então, agora a gente está vendo realmente o consumo de pescado cada vez crescendo mais. Então, a pesca que a gente desenvolveu, esse nosso mercado, é muito grande, né? Senão, a gente vai acabar importando peixe de quem está querendo vender peixe, porque a gente está comendo mais peixe, né? Nós temos agora até o Ministério da Pesca e também temos a unidade pesca e agricultura que foram criadas recentemente. A gente pode dizer que isso também foi criado mais para resolver um problema de falta de carência, né? Com o pescado brasileiro? Ah, com certeza. Considerando a perspectiva que o Brasil tem em resolver esse problema, né? De criar mais produção de alimentos, né? Eu acho que é inadmissível que a gente tivesse uma ignorância em relação à potencialidade que esse setor representa. Então, eu acho que com as políticas públicas que se estabeleceram, né? Principalmente a partir de 2003, 2002, em relação à área de agricultura, eu acho que a coisa está ganhando outro rumo que realmente torna possível a gente pensar em realmente o Brasil ser um grande produtor de pescado. Você falou em aumento de consumo, né? Tem como a gente mensurar isso? Quanto é que o brasileiro consome de... É, assim, os números que existiam até mais ou menos 5 anos atrás diziam que o brasileiro consome mais ou menos 5, 6 quilos, 5, 6 quilos por ano de pescado, né? E as últimas informações que a gente teve do Ministério da Pesca já botam esse valor acima de 9 quilos por habitante ano. Então, o brasileiro está começando a consumir mais pescado, né? Por outro lado, ainda é inferior àquilo que a FAO, né? Que a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação recomenda que é de no mínimo 12 quilos por habitante ano. Então, a gente já está melhorando essa percepção de consumo de pescado, mas ainda tem um caminhozinho aí para percorrer. E os preços, eles se tornaram mais acessíveis? Sim, sim. Eu acho que o pescado, ele começou a ganhar uma perspectiva de mais sustentabilidade também da qualidade do pescado, né? A gente tem vários desafios do ponto de vista de qualidade, de logística, né? Para poder, porque o pescado naturalmente é uma carne que se deprecia muito facilmente, se não for bem conservada, bem embalada, né? No tempo de prateleira tem que ser tudo muito mais cuidadoso, digamos assim, do que em relação às outras cargas. Mas a gente tem feito um trabalho bastante interessante, o próprio Ministério da Pesca, em parceria com o Ministério da Agricultura, vários outros entes do governo federal e os governos estaduais e municipais têm trabalhado juntos. Então, acho que o arcabouço, digamos, institucional está bem definido para a gente chegar longe. E é uma carência de profissionais capacitados para atuar nessa área? Bom, carência sempre vai haver, né? Na verdade, o Brasil está passando por um processo de carência de pessoal em várias áreas do conhecimento. Então, a gente tem tentado realmente fazer com que essa área ganhe espaço. O Ministério da Pesca tem induzido a formação de recursos humanos em parceria com o CNPq, com o Ministério da Ciência e Ecologia, para conceder bolsa de pesquisa, para induzir o pessoal a se interessar a atuar nessa área. Então, acho que tem, de alguma forma, sim, uma resposta bastante positiva do ponto de vista de gente migrando para atuar no tema de aquicultura no Brasil. A gente pode dizer que é uma atividade rentável, né? Para o produtor, por exemplo. Como é que... Quais as ações que estão sendo feitas para que as pesquisas cheguem até o produtor? Bom, a transferência de tecnologia é imprescindível nessa situação, né? A própria Embrapé de Agricultura já tem feito um trabalho bastante interessante junto aos principais produtores e os pequenos produtores também do estado de Tocantins. Essa experiência, inclusive, já tem sentido, percebido o interesse de outros estados. A gente tem parceiros como a Epagre, Santa Catarina, que também já vem fazendo trabalho já há algum tempo em relação à parte de extensão e de transferência de tecnologia em várias áreas da agricultura. Então, a gente tem começado a conseguir traduzir aquela linguagem da pesquisa para o produtor, né? Que eu acho que é imprescindível, né? Não adianta a gente botar grego ali com modelos matemáticos ou análises estatísticas que o produtor não vai entender. Então, a Embrapa realmente está trabalhando nesse aspecto para conseguir realmente transformar aquele conhecimento em algo que seja assimilado mais facilmente pelo produtor. Além da produção de alimentos, você também falou da questão também de peixes ornamentais, Mas tem uma outra questão também que é a produção de energia. Como é que é? Explica isso para a gente. Bom, o cultivo de microalgas, como eu falei, a agricultura é todo o organismo aquático que é produzido na água. A microalga, embora seja um micro-organismo unicelular, ele também pode ser considerado um produto da agricultura. Então, a quantidade de óleo que a microalga tem pode chegar a 3, 5 vezes mais, dependendo daquilo com que você está comparando. Gerasol, DND, enfim, outras matrizes vegetais talvez mais conhecidas, né? Então, essa é uma perspectiva bastante interessante, a medida que você pode cultivar microalgas, inclusive em áreas que não são próprias para a agropecuária. Então, você pode produzir microalgas que são tanto de água doce como de água salgada, e que tem um teor de óleo muito grande. Vários países já vêm trabalhando, desenvolvendo pesquisas nesse segmento, ainda numa escala ainda mais experimental, que ainda não é muito aplicada em nível comercial, mas a perspectiva de atuar nesse segmento também é muito grande aqui no Brasil. Mas já tem ações concretas nesse sentido? Em nível mundial, sim, né? No Brasil, a gente tem algumas perspectivas, mas a gente ainda mais importa a matéria-prima do que realmente produz aqui, efetivamente, né? Por exemplo, a gente tem a parte das macroalgas, tem as microalgas e tem as macroalgas. Essas são aquelas que a gente conhece mais das praias, dos costões rochosos, né? Então, essas macroalgas, a gente pode tirar dali vários tipos de substâncias que servem para fazer cosméticos, xampus, ração animal, né? Então, a gente hoje importa muito matéria-prima para as indústrias que processam, tiram esses substratos das macroalgas, né? Então, acho que a gente produzindo aqui no nosso litoral pode ser outra perspectiva de desenvolvimento da arquicultura. Mas o que está faltando, então, para que isso ganhe mais impulso aqui no Brasil? Bom, acho que está faltando principalmente um pouco mais de coragem no setor produtivo, né? Acho que tem tido a disponibilidade de linhas de crédito para o pessoal acessar nos bancos. Então, acho que o setor produtivo também precisa ser um pouco mais audacioso, digamos assim. É lógico que tem as universidades que têm que dar o suporte, a Embrapa também, mas eu acho que esperar a tecnologia ficar pronta só com o investimento da pesquisa feita pelas universidades ou pela Embrapa, talvez não seja o suficiente. Precisa o setor produtivo trabalhar junto nesse aspecto. E hoje, quais são, então, as principais dificuldades do setor? Bom, a principal que qualquer um... Elencarico é uma principal dificuldade, é a questão da necessidade de licençamento ambiental, né? Na medida que a legislação, ela é diferenciada entre diversos estados, né? Então, a gente precisa realmente desenvolver regras mais claras e factíveis do ponto de vista de execução para poder gerar uma perspectiva de desenvolvimento da atividade produtiva de uma forma sustentável. Acho que alguns caminhos têm sido tomados, né? Para poder simplificar um pouco mais a legislação, por exemplo, da agricultura em nível nacional. Acho que isso tem começado a dar algum resultado, mas ainda tem muita necessidade de realmente compreensão dos órgãos ambientais, do real poder poluidor ou não da agricultura, né? A agricultura não tem nada a ver com explorar petróleo, por exemplo, né? Muito pelo contrário. Existe essa confusão? Não, não existe essa confusão, mas às vezes o nível de exigência de licençamento ambiental para um produtor de peixe em agricultura chega quase no mesmo nível como se fosse instalar uma plataforma de petróleo, né? E é lógico que o potencial poluidor de uma atividade em relação a outra é completamente diferente. Então, falta um pouco de capacitação também desse pessoal para poder estar realmente definindo regras mais claras e que sejam viáveis, né? Do ponto de vista de execuibilidade. Em relação às oportunidades, né? O que o senhor acha que tem de oportunidade nesse setor? Bom, primeiro, a gente já está experimentando o interesse do setor produtivo rural no Brasil em diversificar a sua propriedade do ponto de vista de produção. Então, principalmente nos estados da região norte, centro-oeste, nordeste, você já vê para aquelas propriedades que têm de oportunidade de água, esse pessoal já começa a ver com bons olhos a perspectiva de criar peixe, né? E com um nível de produtividade, de ganho, de renda muito maior comparado com outras atividades produtivas. A gente tem conhecimento de alguns estados da região centro-oeste, onde o pessoal praticamente abandonou toda a boiada para ir criar peixe, né? Então, é lógico que isso exige uma mudança cultural, né? A questão das políticas públicas dando suporte também tem que estar por perto, mas isso aí já mostra um pouco da mudança que a gente espera que aconteça em nível nacional, não só na região norte, nordeste, centro-oeste, mas na região sul, sudeste e até no próprio litoral. E em relação à pesquisa e tecnologia para o futuro, né? O que nós temos aí para o futuro em relação a isso? Bom, acho que a perspectiva do futuro já chegou, né? Eu acho que os dados que a gente tem da agricultura já permitem dizer que a gente está desenvolvendo a agricultura num nível que realmente não vai parar. É lógico que a gente tem que se preocupar com aqueles problemas que acontecem quando a gente intensifica a produção. Então, a gente tem que se preocupar com o contingenciamento de possíveis doenças que possam aparecer, né? A gente tem que estar preparado, do ponto de vista, para poder se preparar em relação a isso, porque isso é natural. Em outros países do exterior, onde a agricultura se desenvolveu muito rapidamente, houve problemas de doença que surgiram, então a gente precisa se preocupar com isso. Tem a questão das boas práticas de manejo da produção também, apesar, às vezes, do produtor saber tudo o que tem que fazer, ele continua correndo, né? Para criar cada vez mais e menos tempo e, às vezes, deixa de seguir alguns passos que são importantes, né? Para poder preparar lá a propriedade para poder, entre um ciclo e outro, produzir mais e melhor, né? Então, também tem aquela sede do produtor de produzir mais e rápido e, às vezes, isso não é muito bom, né? Ok, Eric, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Juliana. Até a próxima. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho